Caminhos do Oeste, oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante. Bom dia, está começando mais um programa Caminhos do Oeste. Hoje você confere o Mundial de Canoagem e Slalom que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu. Como a linguagem de sinais tem mudado a vida de muitas pessoas. Um curso de gestão rural que promete auxiliar ainda mais os produtores. O uso de defensivos agrícolas nas lavouras diminuiu no Oeste do Estado e você vai conferir como. E no quadro Sabores do Oeste a receita é típica italiana. Tudo isso e muito mais eu conto pra você agora. Atletas de todo o mundo competiram no Campeonato Mundial de Canoagem e Slalom no canal Itaipu. A competição aconteceu na última semana e agitou o Foz do Iguaçu. Acompanhe a reportagem de Lisley Chiquini. O Campeonato Mundial de Canoagem e Slalom Júnior e Sub-23 2015 envolveu mais de 380 atletas de 36 países do mundo. O Brasil foi sede desta grande competição que aconteceu no canal Itaipu em Foz do Iguaçu no Paraná. O canal tem 430 metros de extensão e varia de 8 a 25 de largura, com cerca de 1,2 metros de profundidade. É uma das melhores pistas artificiais atualmente existentes para a prática de canoagem e slalom. O canal Itaipu já recebeu o Mundial de Canoagem e Slalom Senior 2007 e o evento classificatório para os Jogos Olímpicos Pequim 2008. Hoje é palco do Campeonato Mundial de Canoagem e Slalom e os olhos do mundo todo estão voltados para cá. Foz do Iguaçu virou o centro das atenções. Visitantes de vários países vieram prestigiar o evento. O australiano Jamie demonstra a realização em assistir a competição. Sim, foi fantástico visitar esta parte do mundo e ver a prática. Foi muito bom. 36 atletas brasileiros competiram. O desenvolvimento da equipe do Brasil na última década é evidente pela forte presença de atletas em todas as categorias na edição deste ano. Pedro Henrique Gonçalves, conhecido como PP, da categoria K1 masculino sub-23, participa do campeonato em casa e suas fortes performances foram destaque entre os canoistas. Bom, já vinha disputando muitas provas com os atletas. O circuito internacional a gente sempre está junto, a gente sempre está competindo junto. Porém aqui em casa é diferente. Eles estão vindo para cá para competir contra nós. A gente tem a vantagem do público, a vantagem do canal, a vantagem que a gente está bem preparado. Isso para nós é algo incomum. Acho que poucas vezes vai passar isso na nossa vida de atleta. Competir o Mundial em casa. A competidora da Espanha, Clara, se destacou como favorita em sua categoria K1 Feminino Júnior e mostrou motivação em competir no Brasil. A verdade é que estou muito contente de estar aqui. Estou um pouco nervosa, como sempre, já que há muito nível e muitas competidoras. Mas estou muito contente de ter conhecido este país, que é impressionante e foi uma experiência incrível. O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem diz que o desenvolvimento traz orgulho para o país. Sem dúvida, a canoagem está em um crescimento forte em todas as modalidades, olímpicas e não olímpicas. E eu acho que nós realmente estamos trabalhando para levar a bandeira brasileira no mais alto do pódio. O Campeonato Mundial no Brasil proporcionou um grande pano de fundo, não só para os atletas, mas também para aqueles que estão começando a praticar o esporte e sonham em um dia participar da competição. Hoje são voluntários, mas amanhã querem estar na pista. Eu faço parte do projeto, vim no Sul Lago, daí quis também ajudar eles, tudo. Daí eu também gosto muito do esporte, queria aprender um pouco mais também. Como você está se sentindo hoje em fazer parte deste campeonato? A feliz por saber que a gente está podendo compartilhar isso com muitas pessoas. Libras quer dizer linguagem brasileira de sinais. Isso porque em cada país ele é executado de uma forma diferente. É como se fosse outro idioma mesmo. Hoje vamos mostrar a superação de quem mesmo com dificuldades na comunicação conseguiu se virar e muito bem. Falar através das mãos. Cada gesto e expressão faz toda a diferença para se comunicar. A língua brasileira de sinais é um instrumento de ensino, aprendizagem e descobertas para o surdo. A inclusão é um caminho a ser percorrido. E nessa trajetória, vários agentes são transformadores. Um deles é o intérprete e tradutor. Amélia, por exemplo, trabalha há 16 anos nas salas de aula, auxiliando na comunicação entre surdos e ouvintes. Tem o profissional intérprete bilíngue, que seria o intérprete educacional dentro da sala de aula. Porque a gente tem que estar, a gente interpreta todas as matérias que os professores, as disciplinas que os professores dão, tentando sanar todas as dificuldades desse aluno surdo. Segundo dados do IBGE, no Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas possuem deficiência auditiva. E metade deste número são crianças e jovens de até 19 anos. Aqui na região oeste do estado, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Voz do Iguaçu realiza um trabalho de desenvolvimento e capacitação. Essa interação é diária de duas culturas, né? A do ouvinte e do surdo. A gente está em constante aprendizagem, tanto nós como as crianças, né? Mas quando esse surdo chega na escola sem língua de sinais, a escola sempre procura, está oferecendo um professor surdo para estar com ele, né? Para que eles aprendam a sua língua, entre eles mesmo, dentro da sua comunidade. A APASF atua em três unidades, com centro de atividades integradas, núcleo de orientação profissional e com a escola Lucas Silveira. Muitos depoimentos das mães, assim, né? Mães até que foram resistentes de matricular o filho surdo aqui. E agora elas falam, nossa, por que ele não veio antes, né? Como que isso está fazendo bem, como se desenvolveu, como está aprendendo. Então a gente tem, assim, esses depoimentos, assim, quase todo dia dos pais. Durante mais de um século, a língua de sinais foi rejeitada e substituída pelo oralismo. Técnica onde o surdo faz a leitura labial e interpreta o que é dito pelo ouvinte. Somente a partir de 1993, começava a ser debatido o projeto de lei que regulamentou nacionalmente a Libras como segunda língua oficial do país. Juliana foi alfabetizada sem intérprete e passou por uma educação oralizada. Somente quando iniciou na faculdade de letras, ela pôde se aprofundar no estudo de Libras. E ela sempre lutando, lutando, lutando para mostrar que ela era capaz, que ela era uma pessoa igual aos ouvintes, que ela via, ela apenas não ouvia. E ela provou que ela podia ser uma profissional, ela mostrava que ela podia fazer tudo, que ela ia sozinha nas lojas e que o surdo consegue tudo. As pessoas ficam pensando, ai, coitado, e o surdo sofre muito com isso. Juliana teve o apoio da família desde cedo. Ele foi aluno da APASP e hoje dá aulas na associação. É formado em psicologia e atualmente cursa letras. Uma prova de que a surdez não é uma limitação. Dentro de uma escola de ouvintes, ele sofria muito, porque era muito difícil. O professor falava muito rápido, os amigos, às vezes, tentavam ter contato com ele, e às vezes não, ele se sentia muito angustiado, ele se sentia sozinho no mundo. E daí ele falava para a família que ele queria aprender sinais, ele sabia que tinha a aprovação da língua de sinais, ele fez de primeira quarta no Colibri, e aí os pais acabaram aceitando para matricular ele aqui no Mitre, na época, na quinta série. Já tinha intérprete, tinha um grupo de surdos, ele tinha todo um contato, uma experiência muito boa, muito favorável para ele. Era um pouco ruim, porque às vezes o professor esquecia que tinha um grupo de surdos na sala de aula, e às vezes o intérprete tinha que fazer tudo, e sofria também por isso. Às vezes o professor passava o conteúdo muito rápido. Aí foi, ele conseguiu terminar, ele conseguiu fazer a faculdade de psicologia, ele já se formou, e agora ele está fazendo a segunda faculdade, que é Letras Livres em Joinville, em Santa Catarina, que é uma universidade federal. Foz do Iguaçu foi a primeira cidade do Paraná a regulamentar o uso da língua de sinais, em 1996. De lá para cá, a identidade da comunidade surda se fortaleceu, embora ainda hoje a principal barreira enfrentada por eles continue sendo a falta de informação e o preconceito. A invisibilidade social continua sendo o problema de quem convive com a surdez. Na maioria das vezes, o que torna a inclusão difícil é a falta de assistência. Mas histórias de vida, como a do Giliar e a da Juliana, provam que a força de vontade é o que faz a diferença. Porque ainda as pessoas veem o surdo como deficiente, né? E na verdade não, ele é uma pessoa diferente que se comunica de uma forma diferente, né? E depois do intervalo, veja por que os agricultores estão usando menos agrotóxicos. Eu volto logo. E depois do intervalo, veja por que os agricultores estão usando menos agrotóxicos.